A jogada para trás, toca e Felipe Viseu desvia, aí está, conmemora, desvia a bola e abre o placar para o equipo do Flamengo, para a maior torcida do Brasil, para que conmemore a maior torcida do Brasil do equipo carioca, aí está a desviação, desvia Felipe Viseu, como habíamos dicho no análise, se vai anotar, aí está o gol.